Vem bailar, é pra mexer, cantando o lai-lai-lai-lai-lai-lai Vem bailar, enlouquecer, gritando o lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai Eu gosto tanto de te beijar, ficar a noite contigo Sentir teu cheiro e te abraçar, por isso vem ter comigo Quando tu chegares eu vou ficar, bailando até amanhecer Quando te agarrar vai-se adorar, eu sei que não me vai esquecer Vem bailar, é pra mexer, cantando o lai-lai-lai-lai-lai-lai Vem bailar, enlouquecer, gritando o lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai Ai como eu gosto de te beijar, ficar bem juntinho a ti Sentir teu corpo e em ti vibrar, contigo eu sou feliz Quando tu chegares eu vou ficar, bailando até amanhecer Quando te agarrar vai-se adorar, eu sei que não me vai esquecer Vem bailar, é pra mexer, cantando o lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai Vem, vai lá, é pra mexer Cantando o lai, 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 lai Vem, vai lá, enlouquecer Gritando Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Obrigado.